Primeiro, parabéns ao Mariano pelo quadro e dizer que o Dejan, uma pessoa que a gente tem uma convivência há muitos anos, o Dejan vem de uma infância muito difícil, tendo ao lado da sua mãe, sendo pai e mãe ao mesmo tempo, e dizer que o Dejan merece pelo fato da sua causa, da sua luta, da sua história, e que hoje briga por dias melhoras de crianças e adolescentes no município de Teresílio e também no Estado. Mas tem uma coisa engraçada do Dejan, o Dejan é uma verdadeira criança também, né? Eu convivo com ele muito, nessa luta diária da criança, e eu vejo que o Dejan é o sentimento dele, muito simples, muito objetivo, muito fraterno ao próximo, né? Como ele gosta muito do padre Zezinho, ele nasceu para servir. E o Dejan passou por lições de vidas difíceis, aqui na Vila Bandeirante mesmo, o Dejan é uma das pessoas muito queridas aqui no satélite, nessa região, e eu queria desejar você, Dejan, em nome do Gavi, em nome da minha família, dos meus amigos e dos seus amigos, tudo de bom para você, e que você merece realmente ser a gente expressão, que já é para todos nós que convivemos com você no dia a dia, em prol da criança e do adolescente. E lembrando que, para todos que conhecem você bem de perto, da forma do Luciano Bettiacher que você tanto admira e tanto estima.